E a Secretaria de Obras vai iniciar um novo processo licitatório para retomar as obras do Moringão e do antigo Mercado Quebec, futura sede da Secretaria de Educação de Londrina. São os projetos considerados mais complicados hoje pela Prefeitura. Outras intervenções que estão sendo realizadas no trânsito, como na Mintas de Barros, por exemplo, devem sofrer atrasos. Durante a coletiva, o secretário deu um panorama geral sobre as obras em andamento na cidade. Em relação ao trecho 1 da duplicação da Faria Lima, o recap deve ser feito pelo município, na pista antiga da Bento Munhoz da Rocha Neto, até o acesso ao EL. O serviço deve começar após o carnaval. Na sequência, a empresa responsável pela obra finaliza a sinalização. Nós vamos executar o recap no trecho, a empresa vai executar a sinalização, aí está faltando alguns detalhes lá de terminar a calçada, alguns pequenos detalhes na execução desse trecho, nós acreditamos que a empresa vai concluir dentro do prazo. Já a duplicação da Mintas de Barros e da Sousa Naves deve sofrer um novo atraso. Há poucos dias da conclusão do prazo, que já foi prorrogado, a empresa responsável pela obra já adiantou que não vai concluir o recap, porque está com problemas nos equipamentos. Ela entrou até com pedido aí para justificar esse problema técnico aí, tentando pedir alguns dias a mais aí, nós vamos analisar tecnicamente, passar para a gestão pública e vamos ver que solução, que medida ser tomada em relação a isso. Mais complicadas estão as reformas do Moringão e do antigo Mercado Quebec, futura sede da Secretaria Municipal de Educação. A empresa que venceu as duas licitações foi multada e com rescisão de contrato. Outras empresas que participaram da concorrência não aceitaram assumir as obras pelos mesmos valores. Com isso, será preciso fazer um novo processo licitatório. Nós estamos em fase de conclusão dos trabalhos de levantamento para verificar um inventário, um balanço do que está feito, o que falta fazer, recompor as planilhas orçamentárias para que possamos licitar novamente essa obra. Boa notícia para os moradores da Varta. Assinada a ordem de serviço para reconstrução do acesso, ligando o distrito ao conjunto Vivi Xavier na Zona Norte. A obra já pode começar. A ponte foi levada em maio do ano passado e desde então é preciso fazer um desvio de 7 quilômetros. Bueiros triplos devem ser construídos na transposição do córrego Poço Fundo. O prazo para a conclusão é de 210 dias. Como a empresa tem 10 dias para mobilização, então a expectativa é que eles precisam fazer um desvio no rio para poder trabalhar. Estariam começando aí, se não começarem essa semana, logo após o feriado de carnaval também estarão iniciando. Tchau. Tchau.